Música É fato que o menor é a realidade Veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave, pode ser celebridade, pode ter uma mansão É fato que o menor é a realidade, veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave, pode ser celebridade, pode ter uma mansão Eu já passei maior necessidade, muita dificuldade, nesse louco mundão Às vezes nessa vida tudo é paz e vários quer te ver lá embaixo, mas não vai ver não Sou mais aquele guerreiro de fé, que se manteve de pé, lutando contra a circulação Vou remar contra a maré, sei que eu tô te a pé, mas vou mostrar minha revolução Sou mais aquele guerreiro de fé, que se manteve de pé, lutando contra a circulação Vou remar contra a maré, sei que eu tô te a pé, mas vou mostrar minha revolução É fato que o menor é a realidade, veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave, pode ser celebridade, pode ter uma mansão É fato que o menor é a realidade, veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave, pode ser celebridade, pode ter uma mansão Eu já passei maior necessidade, muita dificuldade, nesse louco mundão As vezes nessa vida tudo é paz e vários quer te ver lá embaixo, mas não vai ver não Sou mais aquele guerreiro de fé, que se manteve de pé, lutando contra a circulação Vou remar contra a maré, sei que eu tô te a pé, mas vou mostrar minha revolução Sou mais aquele guerreiro de fé, que se manteve de pé, lutando contra a circulação Vou remar contra a maré, sei que eu tô te a pé, mas vou mostrar minha revolução É fato que o menor é a realidade, veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave, pode ser celebridade, pode ter uma mansão É fato que o menor é a realidade, veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave, pode ser celebridade, pode ter uma mansão Caralho, Soneca tá produzindo demais Mais Vai Vai